Das mãos que pescam no mar, que colhem a plantação, da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão, as lições de um professor... Saudações meus amigos e amigas do Youtube, hoje nós vamos mostrar nesse vídeo, o maior porquê que eu estou fazendo num pé de limão. Que ele já foi feito uma enxertia com acerola, aí do cavalo que foi usado o limão, eu fiz o que? Cresceu um galho já bem desenvolvido, do limão que foi usado com o cavalo, eu estou fazendo um tipo de alporquia, que eu nunca fiz, bom, primeiro eu vou mostrar aqui, aonde foi feita a enxertia, vocês estão vendo aqui, esse foi a enxertia de um pé de tangerina neste limão, e aqui, como eu falei para vocês, um galho do limão, que vem, que subiu, né? Foi subindo, mas eu não quero que os dois fiquem juntos aqui, né? Cheguei na minha residência do centro, eu vou fazer, fiz essa alporquia, quando chegar uns dois meses, dois meses e meio a três, assim, eu vou fazer a becepa e levar para a minha chácara, né? Bom, o pé de tangerina está bem desenvolvido e tudo, está vendo, já feito várias brotações, está bem alto, feito, viu? Esse aqui já está bem seguro mesmo, é um tipo de alporquia, que eu vou falar para vocês, que nunca fiz, porque está sendo uma alporquia no próprio caule do limão, no principal, não é feito em galho, né? É feito no próprio caule. Aqui, sempre quando é feito alporquia, além do substrato, com um litro de, com a garrafa PET, eu enrolo com um plástico preto ou uma lona, para poder, assim, você simular mais o ambiente da, para criar raiz com mais facilidade, como se estivesse sem ser penetrado pela luz, né? Como se fosse embaixo da terra. Bom, foi feita essa alporquia, vocês estão vendo aqui, ó, ele foi cortado aqui, essa parte superior, e ele desenvolveu esse galho, que isso, antes de eu fazer alporquia, eu já tinha, ó, esse galho que vem saindo, já, depois que eu fiz alporquia, já está começando a sair aqui, algumas brotações, bem miudinha ainda, que tem o que, tem uns 25 dias, mais ou menos, dessa alporquia, está indo certo. Até agora, está tudo indicando, olha, aqui você vê que tem mais gema, aqui, ó, vem aqui assim, você vê uma gema, tudo indicando que vai dar certo, né? Olha, mais gema desse lado, ó, aí vamos ver, aí daqui a, está com uns 20, 25 dias, daqui a uns 30 dias, mais ou menos, daqui a um mês, daqui a um mês, eu já quero fazer a decepa, né? Ou seja, cortar ele aqui abaixo da, e levar, espero que tenha enraizado, tudo indica que vai enraizar, por o desenvolvimento que está tendo, mesmo depois da alporquia, que já tem 25 dias, até hoje, ou seja, não, não murchou, pelo contrato, está soltando a brotação, tudo indica que vai dar certo. Bom, meus amigos, eu queria deixar esse vídeo hoje, né, esse registro aqui, e, prometendo a vocês, que quando for feita a decepa, ou já transplantado no local definitivo, a gente faz um vídeo mostrando, se deu certo, se deu certo, e como estará a situação desse, é, é, desse pé de limão, né? É, eu peço a vocês aí, que não são inscritos no canal, que se inscrevam, né? Vocês que são inscritos, que assistam os vídeos também, quem não é inscrito, quem é inscrito, assista o vídeo, deixa aquele like, isso ajuda bastante, e o principal, procure assistir o vídeo completo, certo, que além de vocês pegarem todos os detalhes, né, do vídeo, ainda ajuda muito o canal, no que diz respeito à média de tempo de visualização, né? Bom, eu deixo um abraço aí a todos, né, e que fiquem na paz. Tchau.